Olá, confira mais uma edição do jornal Boc News. E você sabe, você encontra o Boc News em residências, bancas e estabelecimentos comerciais da região. E no editorial deste final de semana, em destaque José Sarney. Ao anunciar a decisão de não mais concorrer a cargos eletivos, o senador do PMDB, com quase 60 anos de militância política, deixa a vida pública como um dos principais ícones do modelo coronelista que durante décadas prosperou dentro do regime político brasileiro. Sarney deixa como legado o entendimento de que, mais do que exigir a punição dos possíveis culpados pelos atos de improbidade ou corrupção, torna-se latente a necessidade de se promover reformas substanciais no modelo de representatividade política. E essa semana, a presidente Dilma Rousseff, que veio pela primeira vez a Santos, para anunciar um investimento importante, que é da construção do túnel que ligará Santos a São Vicente. Mais 481 milhões em recursos do orçamento federal. E também de financiamento do governo federal para obras e projetos. Obras como essa que eu considero uma das obras mais importantes, que é o corredor metropolitano, Santos a São Vicente. A gente sobrevendo, vê perfeitamente como é uma ilha interrompida, uma ilha interrompida para o marxista. Então, essa é de fato uma obra fundamental. Agora, esportes, Copa do Mundo. Temos agora os oito confrontos das oitavas de final. E o Brasil, neste sábado, enfrenta o Chile com três conhecidos dos brasileiros que você vai conhecer na edição de sábado. É isso aí, vamos torcer para a seleção brasileira amanhã, então. Já no agente, seus destaques são Franca Guiar, Anitta e Raimundos, que vem a Santos agora no mês de julho. E essas e outras notícias você pode conferir bocnews.com E faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Um ótimo final de semana e uma boa leitura.